E aí pessoal, tô aqui com o Lorde em 8 segundos, vamos começar uma briga, ele com esse nome ridículo aí na live, né Lorde? É isso aí, meu nick na live é To Be Nail Solo 5, é muito bonito que eu não consigo trocar aliás E eu não vou comprar essas moedas aí, sei lá como que chama, da live só pra trocar o nick, cara, ridículo isso Ei Beth, fica bravo não, todo mundo tem um nick decente, eu fico com esse nick aí horrível Fica assim não, vamos jogar, estressa não Putz, pior que eu nem escolhi meu carro, ó Ah, agora já era, te dei 30 segundos pra fazer isso Ah, vou dar PT nele mesmo Ah, vai nada Eu vou dar PT no seu carro Olha o carro que ele pega Olha o carro que eu peguei É bom também E largada Viado Eu vou te pegar Maldito O que que foi? Não aguenta? Não aguenta? Ah, aguento sim Tô zoando É a segunda vez que eu jogo isso aqui Não vê não Ah, o seu carro corre mais do que o meu, cara Claro que não, todos os carros correm a mesma coisa Claro que sim Claro que não Já percebeu que eu tô na maldade, né? Tô louco, meu Ei Beth, sai da frente, tô correndo É a missão de dar TP no carro, 90% completo Oh, que que é isso, cara? Sacanagem Nossa, capotei Agora é de PT Deu nada Esse carrinho com o símbolo dos Vingadores do lado Eu acho que eu vim pro lugar errado Tô no lugar errado Eu vou dar replay nisso Pode ter certeza Eu acho que eu vim pro lugar errado Não, e pior que o jogo demora um ano pra falar que eu tô no lugar errado Ai, ai Caramba, meu Eu vou esperar você, eu vou esperar você Ah, daqui uma meia hora eu chego aí Bem larginho, bem larginho, bem larginho Cadê você, meu? Tô aqui Já passou eu Acabei de passar É, nem avisa A situação do meu carro Meu carro tá puxando pro lado O meu também, meu Acabei de perder o para-choque trazendo Nossa, cara, acho que não tem mais nada pra soltar do meu carro Deixa eu chegar aí, eu vou tirar o piloto de dentro do carro É, só falta o piloto Eu vou arrancar o piloto agora Ei, Bet, para aí Tô chegando Arranquei a porta do bar do cara ali Usina baixa? Não acredito Ei, Bet, você vai ganhar de mim Para aí Pô, que bom que a gente não perde roda de carro nesse jogo Né? Parece que a gente tá jogando o showdown Quebrando tudo É Acho que foi daí que eles tiraram a ideia de É? Vem a gente jogando? Passei, tô em primeiro Tô em primeiro Não por muito tempo Ah, é? Corrida, então? Era a ideia Do jogo desde o início É, a ideia é essa, né? É, a gente que resolveu quebrar tudo, né? Ô, Lorde Desde criança ele era assim, gente Quebra tudo que acha na frente Por isso que ele não tinha brinquedo Nossa, apareceu aqui Sobre duas rodas Eu acho que duas rodas Meu carro já saiu Eu não sei como que eu tô andando ainda Você Vai Buzinar pra mãe Uh-la-la Só buzina mais alto que a mãe Lembra que eu tô jogando o teclado Então Eu também É muito mais difícil Pois é É, você tá jogando o controle Donado Eu preciso comprar um controle de Xbox pra mim, cara Quanto tá custando o controle de Xbox? Esse aqui Eu comprei com ele Com fio Faz um bom tempão Paguei R$100 Sem? É Faz tempo Mas é o original, né? É Então, eu tenho um controle É... Controle de Playstation Adaptado pra PC, cara Ele é USB Eu tenho que pegar Ah, piado Sai daqui Quase se atrapalhar É eu que tenho que arrancar o piloto daí Não é você que tem que arrancar o piloto daqui Olá, tudo bem? Seu carro vai dar PT agora Ei, Beth Para com isso Eu tenho medo desse jogo violento Por isso que eu vim jogar aqui Mas se tornou isso aqui violento Para com isso Nossa senhora Uhul É a última, hein? É a última, meu querido É a última É agora Meu carro está irreconhecível, cara Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu tô ganhando Eu tô ganhando Eu vou chegar primeiro Vou chegar primeiro Será que vão dar ponto pra mim? Ah, dá um desconto, né? Eu tô jogando no teclado Meu carro Meu carro tá com duas rodas Meu carro já não tem mais nem uma peça Eu acho que até o banco já voou Eu tô aqui no assoalho No assoalho? Assoalho Não é isso o nome? Sei lá Um alho de aço? É No chão do carro aqui Porque o banco já saiu pela janela Já saiu tudo Yeah Não é o carro É uma sanfona É quase isso, cara Tá Virou sucata já Ah, será que eu não fui muito ruim? Olha lá Chegou em segundo? Poucos segundos É, cheguei em segundo Olha que legal, meu Será que eu não fui muito ruim assim Pra chegar em segundo, né? Olha que legal, tá? Legenda Adriana Zanotto